Como é que os bancos estão se preparando para o Open Finance? Com um adendo que o brasileiro, a maioria dos brasileiros, desconhece o que é o Open Finance. É verdade, não só a questão do Open Finance. Houve, na verdade, uma série de entradas de novos serviços. Vamos começar lá por ser um pagamento instantâneo, pelo PIX. Entra Open Banking, agora se fala em Open Finance, daqui a pouco estamos falando em Real Digital. É muita informação junto e a população geral bancarizada acaba não entendendo exatamente todo esse processo. Quando é que vai entender, no meu entendimento, na minha compreensão, quando vai começar a entender? Quando houver a oferta de produtos em cima disso? A agenda do Open Finance pelo Banco Central, pelo regulador, ela ficou bastante atrasada. Nós estamos falando de uma... a fase 4 era para ser entregue em 2021, nós estamos em 2023 e ainda estamos desenvolvendo coisas em cima desse processo todo. Então, a entrega desse serviço à população, com seu tempo, vai acabar sendo consumida pela população e aí vai entender. Mas, nesse momento, realmente é uma sopa de letrinhas que preocupa muito uma questão que é a questão da própria segurança. Porque, quando acontece esse monte de informação, acaba que a população se vê diante de crimes cibernéticos, de fraude, por não entender o que está acontecendo. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente está falando de crimes cibernéticos, a gente vê uma proliferação dos ataques hackers no Brasil. Como é que o banco se prepara para enfrentar um ataque hacker? Isso é muito sério, não é só um banco, é todo o ecossistema financeiro brasileiro está muito preocupado com isso. Até se fala, não como será, mas quando será esse ataque. E sim, há uma preparação muito grande, um investimento muito forte em estruturas de software, em estruturas de aplicações. Não só nisso, mas também na cultura interna, em scripts para, eventualmente, no dia de ataque, como é que eu vou proceder. E todo esse processo para garantir que esse ataque não exista. Que, quando existir, tenha sido muito superficial e eu possa sair dele sem abalo nenhum na estrutura da empresa, da companhia. Qual é hoje o principal projeto de TI e de transformação digital do Banrisul? O banco tem vários projetos de transformação digital, inclusive tem uma área estruturada chamada transformação digital, unidade de transformação digital. Então, esse movimento todo que o banco faz, em diante de um processo cujo destino, cujo vetor principal é levar o banco à digitalização, lembrando que o banco é um banco de 94 anos, que tem uma estrutura muito tradicional, tem muito legado. O nosso principal movimento hoje, nesse momento, é redesenhar essa arquitetura toda computacional sistêmica, levando esse banco mais leve, do ponto de vista sistêmico, levando um banco que eu possa conectar interfaces com APIs e fazendo com que eu dependa menos de estruturas antigas. Não só antigas, mas estruturas muito caras, mainframes, podendo levar coisas para nuvem, podendo fazer coisas muito mais leves. Então, o banco se redesenha hoje, do ponto de vista sistêmico, para encontrar esse movimento do banco digital. Ele já é muito digital hoje, mas eu tenho que fazer um movimento muito mais agressivo ao futuro.